E aí pessoal, tranquilo? Pra não perder o costume, obviamente, eu acabei comprando mais uma vez mais um Xeon do AliExpress, tá? O que é isso aí, Bruno? Isso aí basicamente é um processador de servidores, que é o que a gente sempre vê aqui no canal, porque eles são um ótimo custo-benefício, ou seja, eles são processadores que custam barato, custam um valor muito mais abaixo do que qualquer Core 5 ou Ryzen 5 que a gente compra aqui no Brasil, ou até no próprio AliExpress, na própria China mesmo, são processadores que tem um custo mais baixo, só que eles têm um desempenho, ainda hoje, consideravelmente alto, tá? E eu digo assim, pra segurar, pra aguentar qualquer coisa mesmo, falando de jogo e também falando de edição de vídeo e de trabalho que você precisa de processamento, eles se dão conta tranquilamente. E hoje são processadores que custam 100, 150, 200 reais. Esse aqui que eu comprei é o mais forte que a gente vai conferir, um dos mais fortes que tem, né, de Xeon V3, e é o mais forte que eu comprei até agora, tá? Ele me custou 280 reais, tá? Hoje ele tá barato, esse daqui é o Xeon E5 2670 V3, tá? Ele tem nada mais, nada menos do que 12 núcleos apenas, olha só, 12 núcleos e 24 threads. Então isso aqui é um monstro, tá? E eu comprei, tá aí, ó, chegou, sei lá, cara, não sei, uns 20 dias, tá? Vou deixar pra vocês na tela aí, de fato, quanto tempo ele chegou, mas não demorou tanto. Não fui taxado, obviamente, quando você compra processadores no AliExpress, é difícil demais ser taxado, nunca vi ninguém ser taxado em processadores. Até quando eu comprei uma vez um Ryzen, eu acho que esse Ryzen aqui, ó, Ryzen 5, ele veio lacrado, eu não paguei taxa também, tá? Então vamos lá pro unboxing, depois pros testes e depois também pra conclusão, ver o que de fato esse processador é capaz de fazer. A gente vai testar ele aqui com essa placa mãe que a gente acabou comprando recentemente também. E é isso aí, se vocês querem mais conteúdo desse tipo aqui, comprando processadores no AliExpress ou até aqui no Brasil mesmo usados e etc, deixa o like aí embaixo, é muito importante, tá? E, enfim, vamos lá ver o que esse processador aqui é capaz de fazer. Então, ok, pessoal, vamos primeiramente pro unboxing, ver como que ele chegou na caixa aqui. Deixa eu pegar a faca aqui, que eu acho interessante pra continuar o vídeo, certo? Então, deixa eu abrir aqui, ok. Veio bem embalado, como de costume também, ele veio uma embalagem aqui e também uma outra embalagem de espuma por baixo, tá? A gente pode conferir isso aí. Então, preciso abrir um pouco mais. Ótimo, já saiu aqui, ó. Ele veio bem embalado mais uma vez, né? Vamos ver um papel bolha aqui também, certo? Vem numa espuma e já vem num blister. O blister que ele vem não é preparado para Xions. Até porque ele fica desse jeito aqui. Fica bem estranho, né? Mas ok, não tem problema. O que importa é ele ser funcional apenas. Então tá aí, pessoal. O Xion E5 2670 V3. 12 núcleos, 24 threads. Esse cara aqui, ele tem 2.3 GHz de frequência base. E turbo, eu acho que vai até 2.8. A gente vai conferir isso aí na prática também, ok? Então, perfeito. Tá aí o processador. A gente vai ver se vai funcionar de fato. E por 270 reais, um processador que tem 12 núcleos. O que você acha disso, Felipe? Barato demais, cara. Muito barato, cara. Muito barato. Inicialmente, esses processadores aqui, eles começaram a ficar mais baratos agora, né? Porque eles não vão ter suporte para o Windows 11. Mas mesmo assim, né? Aí você coloca na balança aí, de fato. Por isso que eles estão um pouco mais baratos ainda. Enfim, esse processador aqui, eles se encontrava na casa dos seus 400 reais, mais ou menos. E hoje está bem mais barato. Enfim, então a gente vai colocar aqui nessa placa-mãe X99, tá? Eu vou até deixar esses plásticos aqui de lado, que não vamos utilizar. Eu vou colocar ele aqui nessa placa-mãe que a gente comprou recentemente. Eu acho que vocês lembram dela, tá? Uma placa-mãe bem completinha também. Vamos lá, tirar ela daqui da caixa. Importante também que o processador, ele veio sem risco nenhum, tá, galera? Ele veio, de fato, bem limpinho, bem bonitinho. Sem pasta térmica e processadores assim, qualquer Xeon que você for comprar, tanto o X79 como o X99, que é o caso desse carinha aqui, é uma plataforma um pouco mais, entre aspas, atual, tá? Eles são usados. Por isso esse preço, tá? Os Xions hoje, né? Os Xions Gold e tudo mais, cara, é 5 mil reais, 10 mil, 15 mil. São processadores mais potentes, sei lá, cara, com 30, 40 núcleos. É claro que a gente nem precisa disso para jogar. Isso aqui já está muito perfeito. Então vamos lá, eu vou colocar aqui pela primeira vez esse processador aqui na placa-mãe, tá? A gente já testou essa placa-mãe aqui, já funcionou tranquilamente também, certo? A gente vai colocar aqui, dá para colocar aqui ao contrário, certo? Vamos ver. Ok, processador colocado, agora é só fazer assim e aí assim. Perfeito, então o nosso Xion já está instalado, ficou até bonito aí nessa placa-mãe, tá? E agora a gente vai passar uma pasta térmica aqui, colocar um cooler qualquer e preparar aqui para ver se ele de fato vai ligar, vai dar vídeo, tudo bonitinho. Até porque se não der vídeo o processador já vai estar comprometido, daí eu vou ter que entrar com uma disputa e etc. Então a gente vai testar aqui agora o Xion E5 3670 V3. Será que vai rodar jogo isso aqui, Felipe? Tranquilo. É o que esperamos. E outra coisa, pessoal, do nosso curso de montagem de computadores, isso aí com 15% de desconto na descrição do vídeo. Bruno, para que serve esse curso de montagem que você fala aí? Para você poder aprender montagem de computadores, lá eu abordo também algumas aulas até sobre os Xions em si, Ryzen, Intel e tudo mais, se você não está perdido nesse mundo de computadores. Inclusive, além das aulas, né, que tem bastante aulas, acho que deve ter umas 50 aulas, se não me engano, mais ou menos, então você também vai ter o grupo no WhatsApp, onde tem milhares de alunos, na realidade, cada um tem 200, 300 alunos, então você vai entrar em um e a galera vai tirar dúvidas e tudo mais, bem bacana, tá? O link do cupom de 15% está na descrição e é o Primavera15, tá? É só clicar lá e inserir o cupom, beleza? Então fechou, vamos lá testar isso aí para ver se realmente vai funcionar. Então, pessoal, olha só, quero mostrar para vocês antes, né, ó, já deu o vídeo aqui do certinho, a primeira coisa que a gente fez, esse cooler aqui, ó, já vou falar sobre ele, só tirei aqui para poder colocar as memórias, apenas isso, mas o processador que eu comprei foi esse aqui, ó, tá? Esse anúncio aqui, inclusive, 2670v3 e tal, só diz ali algumas coisas do processador e nada mais, tem mil e quase 1.200 pedidos e é isso aí. Então, olha só, a gente montou a bancada aqui, deu o vídeo de primeira, certo? Não mostrei, mas deu o vídeo de primeira. A bancada que nós temos aqui, olha só, quero mostrar aqui antes, né, porque a gente vai testar em jogos, vai testar o processador e tudo mais. Então a gente tem aqui um cooler Ryzen Mode, né, um G700, eu acho, 16GB de remora em dual channel, apesar que a gente pode colocar quad channel aqui para ter um tico a mais de folga aqui no processador também, né, uma rapidez de sistema, fonte Game Max 650W, essa daqui é a fonte que a gente sempre utiliza em testes, GTX 1060, tá? Essa aqui é de 3GB, mas mesmo assim é só para ter um parâmetro mesmo, depois se vocês quiserem a gente joga mais, enfim, faz mais testes de estresse nesse processador. E é isso aí, e um SSD apenas, tá? Então fechou. A gente vai ver agora qual que é o poder de desempenho desse carinha aqui, comparado aos outros íons e etc. Então, vamos lá ver. Então galera, o CPU-Z já está aberto, descobriu algumas coisas aqui que não me agradaram tanto assim, mas mesmo assim não tem nada demais aqui, tá? Só uma coisinha ou outra. Na verdade é só uma coisinha apenas, enfim. Mas ok, está aqui o processador então, está instalado. O nome dele está 2669V3, tá? Mas a especificação aqui embaixo está 2670V3. Qual que vale aqui? Acredito que o de cima, ok? O 2670, acho que é o mesmo processador, tá? Tanto o 2669 como o 70, é o mesmo processador. Tem todas as instruções certinho, o clock dele está certinho também, ou seja, olha só, dois núcleos e 24 threads, isso aqui está ok 100%. E aí no ARC da Intel, pessoal, olha só, a gente tem aqui então o 2670V3 certinho, 30 MB de cache, tudo bonitinho, 12 núcleos e 24 threads, inclusive o preço recomendado no lançamento era quase 1.600 dólares. E a frequência máxima dele é 3.1 GHz, realmente é bastante coisa. Se a gente ativar o Turbo, por exemplo, se vocês quiserem eu faço um vídeo completo aqui ativando o Turbo nele, naquela placa-mãe inclusive, né? Faço um vídeo completo, a gente vai ativar o Turbo nesse processador aqui. Chega a enrolação, vamos vir aqui em benchmark, tá? Vamos selecionar um outro processador para comparar com ele aqui? Vamos pegar um outro aqui qualquer, cara? Qualquer outro. Vamos pegar um Core 9 da nona geração? E aí, Felipe, o que você acha? Vai dar perto aqui do Core 9? O que vai ser? Opa! Eu não sei, eu acho que não, cara, acho que vai dar uns 4.000, mas enfim, vamos lá. 4.300, eu não vi isso aqui antes, hein? Eu não vi nada antes, hein? 4.300 contra o Core 9. O que acontece aqui? O Core 9, ele é muito mais... Tem muito mais clock, né? Do que esses processadores aqui. Até em single thread, mas ele tá bem, cara. Ele tá muito bem. Tá? Inclusive... É, ele tá próximo. Quanto que tá esse Core 9? Aí, ó, exatamente o que você vai falar. Você pega aqui um processador desse aqui, que custa duzentos e poucos reais. Tá quase chegando o Core 9. Aí você pega o Core 9 lá, que é o quê? Não sei, cara. Uns 3.000. Não sei. 2.000, 3.000. Então, enfim, acaba não compensando, né? Acaba compensando investir nisso aqui mesmo, tá? Mas enfim, cara. Gostei. Tá num... Tá aceitável aqui esse desempenho. 4.300 pontos. Show. Ele tá funcionando bem. Tá tudo de boa. A memória RAM tá ok também. Só tá um pouco baixo com esse clock. Depois tem que dar uma olhada. E basicamente é isso. Olha só contra o Ryzen... Olha isso aqui contra o Ryzen 7 1700X. Ele ganha do Ryzen 7 1700X. Até porque ele tem oito núcleos e tal. Mas esse processador aqui, galera, o Ryzen 7, você encontra ele no AliExpress por R$690, R$800. Mais ou menos isso, tá? De R$600 a R$800. E por R$200, você compra esse cara aqui de cima. Que ganha dele. Loucura, né? É o que o Ivan tá usando? É o que o Ivan tá usando, exatamente. É o que o nosso editor tá usando, inclusive, que é o Ryzen 7 1700. Mas, mas, futuramente vai ser esse cara aqui, ó. Olha aí. Eu tô no spoiler. Galera, a gente fez o procedimento aqui. Acabou nem esperando e foi feito o Unlock Turbo Boost na placa-mãe, tá? Ou seja, o processador agora ele tá com o turbo dele em 100%, tá? Então, ou seja, mais desempenho gratuito aqui pra gente, tá? Então aqui agora ele tá aqui setado em 3.1 GHz. O que dá pra gente... Antes tava 4.3, era isso? 4.3, né? Era 4.300 pontos. Agora tá em... Olha lá que beleza, cara. 5.1, vai pra 5.2? Não sei. Deixa eu fazer um benchmark pra ver o single-core aqui. Mas, com certeza... Olha lá. 5.200, cara. Quase. Nossa. Agora sim. Quase. Olha, cara. Mas foi por pouco essa aqui, hein? Olha aí. Olha aí, galera, o negócio. Caramba, hein? 3.1 GHz em todos os núcleos. All cores. Agora, merece um teste de jogo. Merece um teste de jogo. Esse carinha aqui, realmente, bom pra caramba. Deu tudo certo aqui a modificação, tá? Não tem erro na realidade. Enfim, vamos lá então testar em um game aqui pra ver como que se sai. Então, bora. Bom, galera, vamos ser justos aqui, né? Eu acabei tirando a GTX 1060, coloquei a 3060, tá? No lugar. E agora, essa placa de vídeo vai ter desempenho suficiente pra empurrar o processador. E vai ver se ele tem todo esse desempenho ou não, tá? Porque aqui a gente tinha, de fato, uma limitação. Aqui não. Aqui a gente vai ver até onde ele vai, ok? Já tá funcionando 100% aqui. Já coloquei o MC Afterburner. E agora a gente vai rodar alguns jogos, como, por exemplo, um Warzone da vida aqui, pra ver o que vai ser isso aqui. Separei também mais alguns outros jogos aqui, na linha de fogo, pra ver o que ele aguenta ou não. Então, pessoal, o primeiro jogo pra gente testar aqui, Call of Duty Warzone. Jogo de mundo aberto, que requer bastante processamento, tanto de placa de vídeo e processador. E olha só, a gente tem aqui, então, a RTX 3060 em 90%. Desculpa, Ivan, tô atrapalhando tua gameplay aí. O Xeon tá em 30% de uso, tá? Ou seja, tem sobra ainda pra utilizar. Tá em 3.1 GHz também. E tá muito bacana o jogo. Tá naquela sua 105 ali, 110, 115 quadros por segundo. O Ivan vai voltar aqui. Olha só, então. 116, 108. Aqui de cima que dá pra ver o mapa inteiro e vai carregar bastante coisa. Então, Warzone, cara, nesse processador aí, tá bem sossegado mesmo. Uma outra coisa relevante também aqui é o frame time, que no caso, é o tempo dos quadros serem entregues, né? E também tá bem liso. Então, assim, Warzone, com certeza, passando o teste. Tá bem legal. Um outro jogo muito pesado aqui pra gente testar também, Cyberpunk 2077. A gente colocou esse jogo aqui na qualidade média. Warzone, diferentemente do Warzone, porque a gente colocou lá no alto, né? No muito alto, aqui a gente colocou no médio pra tirar o peso um pouco da placa de vídeo e colocar no processador, certo? Então, olha só. Tudo no médio, uma outra coisa do baixo. Na realidade, o preset tá no médio, em Full HD. Sem Raytracing dessa vez, no Warzone tava com Raytracing, tudo bonitinho. Então, pode ir lá, começar a jogar pra ver quantos quadros a gente vai conseguir no Cyberpunk. É, de fato, tá bem legal. Tá na casa dos seus 80 quadros por segundo, Cyberpunk. O gráfico tá muito bonito. Tá bem jogável. Frame time liso do liso. E, olha só que interessante também, o processador, ele é bem frio. Ele tá na casa dos seus 50 graus também, tá vendo? E, de fato, olha aí, ó. Tá em Night City. Isso, fica dando uns giros aí, por aí, vó. E, olha só, cara, 70 quadros por segundo. Tá conseguindo segurar muito bem. Ó, o processador agora ficou mais... Mais, mais usado, ó. 60% de uso. E é isso aí, ó. Cyberpunk, então, rodando tranquilamente no Xeon. Uma qualidade legal. Obviamente, junto com uma placa de vídeo, né? Porque, se não, você não consegue rodar só com o processador. E tá aí, ó. 70 quadros, 71. Frame time liso do liso. Então, Cyberpunk também. Se você quiser comprar esse processador pra rodar esse jogo, cara, tá aí, ó. É isso aí mesmo. Então, vamos partir pra um outro game. Aqui, isso aqui é só pra não perder o costume, né? Claro que a gente tem que tracar um GTA V também aqui. Full HD. Vai pra baixo aqui pra ver os gráficos. Tudo no alto. Aqui em variedade e densidade de escala também. Tudo 100%. Tudo no alto, tudo no alto. X16. Ok. Então, tá um gráfico no alto. Bem legal. Full HD. Vamos lá. Pode começar a jogar aí. Fechou. Então, o GTA V, nossa prova de fogo agora. Estamos rodando ele em 130 a 140 quadros por segundo, mais ou menos. O processador tá utilizando 10%, 20%. Por mais que não pareça, esse jogo pede bastante processador, tá? E é isso que a gente tá vendo aí agora. A RTX tá usada 30%, tá bem sossegado. O processador tá 50 graus. Também tá bem tranquilo em questão de temperatura. E é isso aí, ó. 120 quadros, 140. É claro que a gente não tem nada pra carregar aqui, ó. Então, ali, aumenta um pouco ali. Mas, mesmo assim, ó. Já baixou de novo. 120. E duas coisas, mais uma vez, que pesam muito no GTA V. Hum, tô no drifteiro, diz que aí, ó. Duas coisas que pesam muito em GTA V. Cidade e meio do mato. Se tá no meio do mato ou tá na cidade, tá pesando aí pro jogo. Pro teu PC. Então, ó. Foi pra 90 quadros agora, ó. Você teve que carregar o mapa ali. Mas, enfim. Tá jogável demais isso aí. Tá bem legal. Por 300 reais, esse processador com certeza tá valendo a pena. Não sei o que eu tô jogando, hein, galera. Olha aí, ó. Então, é isso aí. O GTA V também tá muitíssimo bonito. Rodando muito bem. Frame time liso do liso. E vamos partir pra um outro game pra ver o que a gente consegue extrair a mais. Então, pessoal. Um game competitivo aqui agora. Fortnite pra gente fechar aqui com chave de ouro. Full HD. Pode vir pra baixo pra mostrar pro pessoal. Tá tudo no baixo. E também o modo DLCS tá em Alpha. Desempenho. Vai pra baixo aqui. É, ó. Desempenho Alpha, tá? No caso. Então, fechou. Pode sair. E deixa eu atualizar. Ok. Então, tá na casa aí dos seus. 250 quadros. 260 quadros. Tanto o placa de vídeo como o processador. Tá usado muito pouco. Muito pouco. É, não é o Ivan que tá jogando agora porque, enfim, né. Se vai testar jogo online, cara, principalmente competitivo, não tem como. Vai morrer mesmo. Enfim. 390 quadros. Tá legal. Tá bacana. Frame time também tá liso. Porque não adianta você ter muitos quadros por segundo. E o frame time tá igual um porco espinho assim, né. Então, tá bem aceitável mesmo. 500 quadros por segundo agora. Obviamente que não tem muita coisa pra carregar. Tá em modo desempenho também, né. E é isso daí. Então, Fortnite também tá rodando muito bem aí. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tá bom. Então, vamos continuar aqui nosso vídeo. Então, é isso daí, pessoal. Depois que a gente viu ali os testes em jogos e também o teste comparativo com pontuação e outros processadores, eu acabei até fazendo um Unlock Turbo Boost aqui pra poder ter um desempenho a mais, tá. Se vocês quiserem um tutorial completo. Na real, eu já fiz um tutorial completo, né. Eu vou deixar, inclusive, aqui. Só que foi em outra placa-mãe. Não nessa daqui. Se vocês quiserem nessa daqui, é só pedir aí nos comentários. Se tiver muito comentário, eu faço, tá. Enfim, conclusão. Ele é melhor do que um Core i9? Obviamente que não. O Core i9, ele é melhor. E não é... Depende do Core i9 que eu tô falando aqui, né. Eu tô falando do Core i9 de nona geração. A gente já tem o de décima e de décima primeira. Que são também melhores. Muito melhores do que ele, tá. Só que a gente tem que levar em conta uma coisa que se chama preço, tá. E quando a gente leva em conta essa coisa, diferença, isso aqui se torna melhor, tá. Em relação ao custo-benefício. Você vai pagar 300 reais com o frete, tudo isso aqui, nesse processador apenas. Você vai ter um desempenho excelente. Se você colocar uma placa de vídeo decente também, né. Por exemplo. Então, assim. Perto do preço do Core i9, é muita diferença. Agora, pelo desempenho, acaba compensando mais isso daqui. Mas é claro. Se você quer investir na tua máquina e quer comprar um Core i9 de décima geração. Cara, eu apoio totalmente, tá. Não tem nenhum problema. Um Ryzen 9, um Core i9, não tem nenhum problema. Só tô fazendo uma comparação aqui pra quem quer mesmo. O cara de baixo custo, né. A pessoa que quer pagar mais barato mesmo. E quer uma solução viável. Tá aqui, cara. Isso aqui é uma solução 100% viável. Até porque o investimento que você vai ter nesse negócio aqui é bem menor que um Core i9. Então é isso daí. Eu vou deixar o link desse processador também na placa-mãe. Algum kit aí na descrição do vídeo pra vocês comprarem também, caso seja de interesse de vocês. E é isso daí. Se você também quiser o vídeo do Unlock Turbo aí nessa placa-mãe, que é bem tranquilo. Eu vou deixar. Deixa nos comentários aí embaixo que também eu vou estar olhando, beleza. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Zion aqui pra gente poder testar, certo. E se você tiver também uma outra sugestão de processor pra gente poder comprar e outro item também na AliExpress, deixe nos comentários aí embaixo que estarão disponíveis pra vocês comentarem. É isso aí. Nós esperamos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço. E até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto